Irmãos, se eu logo o game esqueça, fiaaa! Começou! Quem morrer vai fazer desafio rápido, por favor! Batei! Nossa! Nosso propulso! Morri seis! Batei dois, fiaaa! Agora recai! Minha vez! Arruelou! Coisa a gravidade maluca aqui! Meu Deus! Acaba, Lazaretos! Morri! Morrer! Acabou! 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 Eeeeee! Vem comer, cara! Combate de armas, no Narlaves. Gravidades maluca, vou tomar ovo. Cê tá pronto, Roque? Cê tá pronto, Roque? Cê tá pronto, Roque? Roque! 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 Força! Vai, Belin! Roque! Roque, cê tirou! Cê tirou! Calma, só! Calma, só! É só o 1! Sexta! Caraca! Calma! Calma, cara! Calma! Calma! Roque! Roque! Calma, Roque! É 5, Roque! 5, Roque! 5, Roque! Não vai derrubar! Cê tá pronto, Roque? Uma golada só! 3, 4, 5, 5, 6, 6... Não! Tem mais um! Fale! 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 Fale, Roque! Fale, Roque! Fale, Roque! Fale! Fale, Roque! Sem tremer! Uh! Antes de ver, gente! Toma, tem mais! Toma, até o final! Tem que raspar! Toma, até o final! Tem que... Tem que parar em tudo! Tem que parar em tudo! Toma, tem que parar em tudo! Rota, passa no teste! Hoje não é nem um homem! Não? Não! Acho que é! Galera, não vai se esquecer de se inscrever no novo canal! Não vai se associar no novo canal, sem mais te alaca e te dá like nessa posta! Galera, não vai se esquecer de se inscrever no novo canal! Não vai se esquecer no novo canal, sem mais te alaca e te dá like nessa posta! Tchau, tchau.